Araceli Arambula Jagas. É uma atriz, cantora e modelo mexicana. Araceli iniciou sua carreira aos 13 anos participando de concursos de beleza. Depois de se mudar para a cidade do México, ela imediatamente conseguiu um papel na novela da Televisa. Canha Veral de Paziones em 1996, estrelando ao lado de Joan Soler e Patricia Navidade. Mais tarde estrelando Pueblo Chico, Inferno Grande em 1997, interpretando a jovem Leonardo da Ruan, personagem que deverá ser Verônica Castro na segunda fase. Pouco depois, Araceli apareceu como Margarida Roldan. Uma das protagonistas da novela é O Alma Sem Sombra de Cor, de 1997, ao lado de Laura Flores, Carlos Cámara e Patricia Navidade. Seu primeiro antagonista foi Maita Monteverdi em Rencura Apasionado em 1998. Depois veio sua participação na novela Juvenil Sonhadoras em 1998. E em Alma Rebelde em 1999. Onde atuou ao lado do ator Ariel Lopes Padilla. Por fim, teve sua primeira protagonista Maria Del Carmen na novela Brazo Muy Fuerte em 2000. Foi parceira romântica de Fernando Colungui e sua última aparição foi em Las Vias del Amor em 2003. Onde interpretou um dos temas musicais do novela. Musicalmente, ela foi indicada ao Billboard Awards de 2000. Nas categorias Música Latina de Melhor Álbum, Melhor Dueto e Melhor Tema Regional Mexicano. Seu álbum Solo Tuia, mais tarde lançou o álbum Seque-se, produzido por Abraham Quintanilla III. Araceli voltou à televisão como apresentadora do Todo Baby, que estreou em 2008. Abortando temas para mães e filhos pequenos. Em 2009, anunciou seu retorno aos fóruns da Televisa para estrelar a quarta versão da história original. Do texto Caridade Brava Dance da novela Corazon Salvage. Produzida por Salvador Mejia Alejandro. Em maio de 2012, assinou o contrato de exclusividade com a Telemundo. Ela estrelou a novela La Patrona. Do canal em 2013. Em 2014, protagonizou a novela Los Miserables. Também estrelou a novela La Donha. Que foi dividida em duas temporadas, entre 2016 e 2020. Em 2022, retornou à Televisa após 12 anos para estrelar o rebote de La Madrastra. Em 2022, você usa bastante tempo e Gospel Porras. Quando você identifica a Unidas e Salvador. Em 2018. Em 2019. Em 2016.